Disse Jesus, dai vós mesmos de comer. Então nós não podemos terceirizar. O socorro e a necessidade é uma língua universal. Então Jesus ensinou isso quando ele percorreu todas as cidades e povoados, segundo Mateus 9, eu acho que é a nossa maior expressão bíblica de como devemos fazer missões. Ele pecorria, ele curava, ele pregava e ele nos ensinou a olhar as multidões através dele. Versículo 36 diz, erguendo ele os olhos, compadeceu-se deles porque estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não tem pastor. E ele não terceirizou essa tarefa. Diz que ele se dirigiu a seus discípulos e disse, a Seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos. Ele não fez uma oração aos céus, ele não convocou anjos, ele convocou a igreja. Se dirigiu a seus discípulos. Então essa tarefa de cuidar, de socorrer, de amparar, ela é a linguagem do evangelho, como foi dito aqui. Não existe o social no evangelho. Existe o evangelho. Amar ao próximo é se compadecer dele e sentir as suas necessidades. Então a igreja não pode fugir disso. Tercerizar é um erro. Tercerizar que só quem prega é o pastor, só quem pode falar de Jesus é o teólogo que pode colocar, só quem pode exercer uma política é alguém que tem uma formação política. Isso é tirar a igreja do mundo. E a oração de Jesus não foi essa. Ele pediu que eles os livrem, mas não que os tirem do mundo, porque o mundo faz parte do nosso dia a dia. Enquanto aqui estivermos, esse é o nosso papel como igreja. E aqui eu direciono também para o pastor Alain que está aqui, e para todos também que queiram contribuir, talvez uma das perguntas mais esperadas, acho que, do programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a dificuldade do financiamento, do sustento de um missionário, principalmente na área do sertão. Difícil não é gerar o projeto, é manter o projeto, que nem um filho. Claro que eu não sou mulher, a minha esposa teve quatro filhos, não deve ser um trabalho fácil você gerar nove meses uma criança, mas mais trabalho dá quando a criança sai da barriga. Então não é gerar a criança, é cuidar da criança, porque enquanto está dentro da barriga, para onde a mãe vai, o filho vai. Quando a mãe dorme, o filho dorme. Quando a mãe come, o filho come. Nasceu, a mãe só dorme depois do filho dormir. Só come depois do filho comer. E só pode ir onde o filho pode ir. Então, para a gente iniciar um prazer, vamos para lá, vamos conhecer. Amém, glória a Deus. A Rosely me falou, guerra, quatrocentos departamentos de gente ajudando. Depois de três meses, quatro. Por quê? Porque a continuidade do sustento, que é complexo, não é só mandar, é manter. Qual é o impacto que isso tem no dia a dia de um missionário, que às vezes é sustentado pela sua igreja? Porque se ele chega lá, ah, não deu, apertou, pandemia, tira, o missionário vai ter que começar a trabalhar, talvez no local dele, não dar mais atenção para aquilo que ele foi designado para ir. Quais são os impactos e as dificuldades que um missionário vive na pele, quando ele está no campo missionário? Rapaz, eu acho que o primeiro impacto é uma leve depressão. Leve. E vai se tornando cada vez maior, até o ponto de ele falar, eu vou voltar para casa, eu vou procurar outra coisa para fazer. Essa é a verdade. Sem fantasiar nada. Então, o impacto que eu tenho visto missionários no campo do sertão, no contexto semiárido, é que, além da dificuldade, quando eles não são do local, quando eles não são ali gente da terra, é gente que vem do sul, do sudeste, do centro-oeste, enfim, já passa por uma dificuldade por causa do ambiente, do calor, da dificuldade de ter acesso à saúde, e tantas outras coisas. Mas, quando há um distanciamento da igreja, no que diz respeito ao sustento, eu acho que não é nem a questão do dinheiro, é a questão do abandono, que é o que mais fere o missionário que está nesse contexto do campo. Então, eu penso em duas situações. A primeira, Jesus disse em Marcos 6, que eles iam depender dele. Vocês não vão levar nada, vocês não vão levar duas sandálias, vocês não vão... Nem dinheiro vocês vão levar, quando ele enviou os seus discípulos. Então, a primeira coisa é uma dependência total do Senhor. E a segunda coisa é a responsabilidade. Como Paulo teve quando tinha que fazer as tendas, ele recebia a oferta da igreja, ensinava a igreja a cuidar disso, mas ele também tinha a responsabilidade de usar as suas mãos para preparar o seu pão, para preparar o seu sustento. Então, essas duas coisas andando juntos, eu acho que é a resposta do missionário no campo. É você confiar plenamente no Senhor, mas você usar a sua inteligência também para produzir riquezas, onde você está trabalhando com as suas mãos, com a sua inteligência. Enfim, sempre tem, Deus sempre te dá a oportunidade de gerir riquezas. Deus sempre te dá. Então, ele é poderoso. E a Bíblia diz em Crônicas que ele, Davi disse, tudo vem de ti. O que te daremos se tudo vem de ti? Então, o nosso Deus, ele supra as necessidades desse missionário no campo. O que nós temos que fazer, de fato, é confiar plenamente no Senhor e ser responsável com a inteligência que ele nos deu para gerir riquezas, para fazer acontecer. Gente, eu queria entrar aí nessa, um minutinho, porque eu sou missionária raiz, nós dois somos, a gente se conheceu assim, na raiz. Eu queria ouvir a sua opinião também, Brino, sobre isso. Sei que você é apresentador, mas senta ali do lado da Rosinha, e você tem experiência. E agora, assim, nesse comentário. Porque eu, assim, não fui mandada por uma igreja, na época, quem conhece a minha história, eu era até do mundo católico, então não tinha gente que estava mandando, dando dinheiro. Eu acho que a gente tem que tirar também essa ideia de, eu vou se eu arrumo gente que me sustenta, eu volto se eu não tenho gente que me sustenta. Porque a gente não vê isso no Evangelho. Eu creio que você tem que ter uma visão. Então, se Deus mandou, ali entra essa visão um pouco romântica do missionário. Eu vejo na Europa, eu vou vir, não sei o quê, aí não tem dinheiro, não sei o quê, eu vou embora. Jesus mudou de ideia. Então, essa visão romântica da missão, eu preciso ter alguém. É ótimo. Eu creio em empreendimentos, eu creio que Deus está levando a igreja a se automanter com empreendimentos, a entrar em todas as áreas, empresário, médico, tudo certo. Mas o que eu creio é que se nós não tivemos uma convicção desse mandado por Deus, aí qualquer momentinho você foge. Então, assim, eu já passei fome, já dormi na rua, já tomei Coca-Cola do outro que tinha tomado, que eu estava com vontade, não tinha dinheiro. Eu já fiz muita coisa assim, mas o que me deixou ali e não fez eu falar, eu errei tudo, vou embora? Uma convicção. Deus me chamou, Deus falou comigo. Então, caia o mundo, ou ele me tira daqui, ou eu morro aqui. Então, eu acho que a gente precisa lembrar que essa visão missionária de eu vou se eu tiver dinheiro, eu volto para casa se eu não tiver, está meio errado. Tem que partir de algo que está aqui. A convicção que Deus está me mandando, que é meu, e tenha suva ou tenha sol, eu vou continuar ali em nome de Jesus. de Deus. O que? 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 Que?